Jornal da Cidade. Oferecimento. Colégio e pré-vestibular Losango. Sistema de Ensino Bernoulli. Oi, essa é a edição de 10 de janeiro do Jornal da Cidade. Hoje a gente fala da sinalização que a Prefeitura está colocando nas áreas com risco de alagamento aqui em Lavras. Também tem o início do pagamento do IPVA. O governo voltou atrás e liberou o parcelamento em até 12 vezes no cartão nas cidades do interior. E você ainda acompanha as novidades da semana no Tem Ofertas, além da previsão do tempo para essa quinta-feira. O governo de Minas deu início nessa quarta-feira ao calendário de cobrança do IPVA de 2018. Ao contrário do que tinha sido anunciado, algumas cidades do interior foram cadastradas para fazer o parcelamento do imposto em até 12 vezes. Aqui no sul de Minas são 15 pontos autorizados. Em Lavras, o pagamento é feito no cartão de crédito apenas na autoescola preferencial. Ela fica na rua Firmino Salles, número 668, no centro. E hoje é dia dos programas inéditos do Tem Ofertas aqui no Lavras.tv. Neles você acompanha as novidades do comércio e do setor de prestação de serviços. Dá para assistir de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Toda quarta-feira tem programa novo no ar e para anunciar com a gente é fácil. É só entrar em contato pelo e-mail comercial.arrobalavras.tv. O mês de janeiro tem sido bem chuvoso aqui na cidade e a prefeitura fez uma ação inédita. Ela mapeou e sinalizou os pontos onde há riscos de alagamento. As placas já foram colocadas em 35 locais mapeados pela Defesa Civil. A ideia da prefeitura de Lavras é de alertar as pessoas que passam por esses lugares sobre o perigo e o risco de alagamento no período de chuva. O objetivo nosso é estar alertando ao cidadão que não tem hábito de passar em determinados locais, não tem a ciência de que eles possam estar em uma área de risco. Então é de comunicar, alertar essas pessoas para que elas tenham ciência de não estacionar de repente em um momento de chuva forte, que aquela área está sujeita a algum tipo de alagamento, inundação. E no caso aqui do Tipuana, essa questão da travessia, se a água eventualmente estiver passando sobre a ponte para que a pessoa evite algum acidente para preservar a vida. Ao todo, a Defesa Civil tem cerca de 50 pontos como esses já catalogados. As primeiras placas foram colocadas em locais importantes, como a ponte do bairro Tipuana, a Avenida JK e também na Rua dos Expedicionários, que fica na Zona Norte. Sim, a Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiro, já havia mapeado áreas de risco. Então foi simplesmente sinalizar essas áreas de risco que já estavam determinadas. Mas a novidade não agradou algumas pessoas que moram perto dos locais onde as placas foram instaladas, como é o caso desse senhor na Avenida JK. Uma infelicidade tremenda da Prefeitura, porque além de colocar as placas nos locais errados, simplesmente eles estão desvalorizando os imóveis próximos às placas. Aqui realmente aconteceu umas duas ou três vezes o alagamento aqui, mas foi em função de um muro que tinha ali que vedava a água, a passagem da água. Foi só derrubar o muro, a água agora não para mais. Você acha que tem que retirar a placa? Com certeza. Não devia nem ter colocado. Eu acho que quem, ao invés de colocar o alerta, tinha que providenciar é a correção. Quem tiver algum problema nesse período pode ligar para a Defesa Civil, o telefone de lá é o 199. E falando na chuva, a gente aproveita para ver como está a previsão do tempo. A quinta-feira em Lavras deve ser de céu nublado. A temperatura mínima chega em 20 graus e a máxima vai a 30. Pode chover, são 10 milímetros com 80% de chance. Ventos em 8 km por hora e umidade do ar em 42%. Pessoal, essa edição do Jornal da Cidade está acabando, mas amanhã a gente volta. Então tchau e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Cidade do Jornal da 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 Cidade do